Olha, geralmente a gente abre a segunda-feira do Jornal do Meio Dia com vários e vários registros de acidente ou depois de um feriadão, mas agora tem sido assim quase que é diariamente. Nessa quinta-feira, nós temos, infelizmente, a notícia de dois acidentes gravíssimos. Um na BR-158, outro na GO-070 e a violência no trânsito. E quem traz pra gente essas informações, Matheus Oliveira, abrindo a edição de hoje. Bom dia, boa tarde, Matheus. Exatamente, Luciana. Bom dia, boa tarde pra você, pro Lucilio, pra quem nos acompanha. Um gravíssimo acidente na BR-158, próximo ao Parque de Exposições de Jatai, na região sudoeste aqui do estado de Goiás, acabou com a morte de uma mulher de 28 anos, identificada como Patrícia Ferreira. Ela e outras duas mulheres trabalhavam em uma boate e, ao lado de um homem, que seria o motorista da caminhonete em que elas estavam, seguiam para um motel por volta das quatro horas da manhã desta quinta-feira, quando, ao que se sabe até o momento, segundo informações preliminares, ele perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e acabou capotando. A vítima, a Patrícia, ela estava no banco de trás, ao lado de outra mulher e sem o cinto de segurança. Elas, inclusive, foram arremessadas para fora do veículo. A outra mulher foi levada para o hospital em estado grave. A passageira do banco da frente teve ferimentos leves, inclusive foi levada para a delegacia para ser ouvida e o condutor, a princípio, fugiu do local. Só que depois ele deu entrada em um hospital e também foi encontrado. Segundo a dona dessa boate, Patrícia Ferreira trabalhava no local há cinco anos. E como você disse, ainda falando sobre acidentes, agora aqui pertinho, na GO 070, entre Goianira e Goiânia, mais especificamente no sentido de Goianira para aqui a capital. Um carro capotou, é isso mesmo, lá na GO 070, ali em frente à escola Walter Bernardino. Segundo informações de populares, de testemunhas, o motorista desse carro tentou desviar de um aluno, que estava atravessando a GO quando perdeu o controle da direção e capotou. Esse acidente aconteceu justamente no local onde, há poucos dias, inclusive, um radar, que era de 60 km por hora, baixou a velocidade para 40 km por hora. Mas a população reclama constantemente que há muitos acidentes nesse local, o trânsito de pessoas de um lado para o outro é constante e não tem nenhuma passarela. Eles pedem que seja colocada, pelo menos, uma passarela nesse local. E se é reclamação da população, também é nossa. Nós estamos atrás da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes. A GOINFRA cobramos um esclarecimento, se vai ser colocada uma passarela nesse local, como que está a situação e recebemos uma nota como resposta. A GOINFRA disse que equipes técnicas realizam, atualmente, uma série de levantamentos e análise de dados para a estruturação do estudo de viabilidade necessária à instalação de passarelas em pontos críticos da rodovia. Esperamos que, neste estudo, constem essa série de acidentes que têm acontecido neste mesmo local. Mas essa foi a resposta da GOINFRA. Infelizmente, dois acidentes graves, o motorista do carro foi levado para o Gol, mas com ferimentos leves. Volto com vocês. E, claro, acidentes sempre provocados por imprudência de alguma das partes, seja do motorista, do pedestre, do poder público. Nesse caso, a gente tem que apurar se esse veículo estava em alta velocidade, desrespeitando o limite ali estabelecido, o estudante que não teria lugar para atravessar, porque ali nem sequer existe uma passarela. E assim vamos. Não se trata de fatalidade, mas sim da irresponsabilidade de muitos. Muito obrigada pela sua participação por enquanto, Matheus. E acidentes que não cessam, infelizmente, esse entre carreta acidentada e carro, que deixa médico gravemente ferido. Como assim carreta acidentada? Você vai entender agora. O acidente aconteceu na BR-153, nas proximidades do viaduto, que dá acesso ao município de Goiatuba, na região sul do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista seguia de Vicentinópolis para Itumbiara, quando, ao passar por uma carreta tombada, perdeu o controle do carro, batendo no veículo de carga. Ainda de acordo com a PRF, a motivação do acidente seria porque a carga de soja estava espalhada pela pista. O condutor foi socorrido com vida e encaminhado a um hospital de Itumbiara. O estado de saúde atual ainda é desconhecido. Essa questão, e serve muito de alerta para você, motorista que pega a rodovia, quando você vê um acidente, tenha prudência dobrada. Quando a gente vai cobrir, jornalisticamente falando, os acidentes, a gente tenta cobrir o mais rápido possível, porque o ambiente da BR já é perigoso. E quando acontece um acidente e o aparato da polícia não está ali ainda, esse perigo é muito maior. E quando a gente vai cobrir, já vai cobrir o controle do carro. E quando a gente vai cobrir, já vai cobrir o controle do carro.